A inspiração para este vídeo surgiu-me há cerca de 5 minutos, quando não estava a olhar ao espelho. Antes, odiava ver-me. Agora suporto-me. E às vezes até consigo perceber a beleza que existe em mim. Mas muitas das vezes isso só acontece quando uso maquilhagem. E a minha beleza não devia depender de produtos, mas sim da minha própria pele, do meu formato de cara, dos meus olhos, dos meus lábios, do meu nariz, dos meus poros. Por isso, decidi não usar maquilhagem hoje, para descansar a minha pele. E ao invés dos outros dias que apenas me suporto, no momento em que me olhei ao espelho, comecei a reparar em todos os pormenores que fazem de mim a que sou. Ou seja, fazem da minha beleza única. Espero que gostem deste vídeo, que apesar de simples, acho que tem uma mensagem muito boa. Beijinhos, prezis!